Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje estou em um ambiente diferente, dentro do carro com o meu bebezinho. Tô tendo que esperar meu esposo. E aproveitei esse momento pra tirar uma dúvida de vocês. O bebê que nasce prematuro, como que a gente conta o desenvolvimento dele? O que é a idade cronológica? O que é a idade corrigida? Se você tá chegando agora, seja bem-vinda, meu nome é Annalisa Costa. Tem um filho prematurinho que nasceu um mês e uma semana antes do tempo. Aqui no canal eu tenho uma playlist só com vídeo de maternidade. Então já se inscreve no canal e vem comigo. Bem, eu vou usar aqui o exemplo do meu filho. Ele nasceu de 34 semanas no dia 27 de maio de 2021. Só que a data prevista pro parto dele, né, as 40 semanas, é o dia 6 de julho. Quando ele nasceu, assim, ele era muito magrinho, mas em um mês, em dois meses ele já engordou bastante. Então, se você olhar meu filho, ele não parece que é prematuro de jeito nenhum. O tempo que ele nasceu até agora é a idade cronológica, né? Ele tem cinco meses. A idade corrigida, que é a partir da data que era pra ele ter nascido, ele tem quatro meses e três dias. Por que a gente conta essa idade corrigida? Porque se um mês e pouco que ele nasceu antes, ele não ia ficar lá na barriga fazendo nada, né? Tinha outras coisinhas ali que ainda iam se desenvolver, terminar de formar dentro da barriga. Quando o bebê nasce, ele começa a desenvolver outras coisas, né, quando ele já está preparado pra nascer. No caso do prematuro, ele ainda tem algumas coisas pra terminar de desenvolver, né, que era pra ser desenvolvida lá no útero e agora vai ser desenvolvida aqui fora. Então, mesmo que o bebê pareça um bebê normal, normal, vamos contar a partir da idade corrigida. Primeira vez que eu falei isso lá no Instagram, muita gente ficou com algumas dúvidas. E pra mim, essa idade corrigida nunca tinha me afetado, até hoje, e é justamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. Ele vai fazer seis meses agora de 27, né, cronológico, e eu já queria começar a introdução alimentar dele. No máximo, assim, uns 15 dias depois da idade cronológica. Ele mama só no meu peito. Como ele já tem, assim, os sinais de prontidão, eu achei que eu poderia começar mesmo e tá tudo bem. Acontece que hoje a gente teve consulta com a pediatra e ela me disse que mesmo ele tendo sinais de prontidão, não é assim, né. O indicado pela Sociedade Brasileira de Pediatria é começar a introdução alimentar com seis meses, no caso de prematuros de idade corrigida, mais os sinais de prontidão. Eu fiquei um pouquinho frustrada porque eu tinha criado expectativas. E assim, eu já sabia que essa questão de idade corrigida era o certo, né. Eu criei expectativa e me frustrei por minha culpa mesmo. Essa idade corrigida, ela é levada em consideração até os dois anos de idade. Depois dos dois anos, né, o bebê, ele já terminou de desenvolver ali tudo, ele já consegue acompanhar a idade cronológica mesmo. Olha esse bebê risonho, gente. Ria aí pro pessoal, dá um sorrisinho pros seguidores. Oi, pessoal, se inscrevam no canal da minha mãe pra vocês me verem aqui sempre. Eu confio muito na pediatra dele, ela é muito boa. E se ela disse que o recomendado é esse, né, que o correto é esse, então eu vou seguir, mesmo eu querendo outra coisa, né. Tem aquela história de que a mãe sabe o que é melhor pro filho. Sim, na maioria das vezes a mãe entende o contexto, ela sabe o que é melhor. E eu pensava que eu tava certa, né, ainda mais porque antigamente começava a introdução alimentar com quatro meses. Mas se eu for na pediatra pra não seguir as orientações, é melhor eu não ir, né. Os pediatras estudaram, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria que fez essa recomendação, são vários pediatras, né, que estão ali alinhados com a ciência, com a evolução. Então é o correto. É óbvio que cada mãe faz o que quiser, mas eu pretendo criar meu filho com responsabilidade. Gente, eu achei que ele ia comer a ceia de Natal. Ai, eu tô muito triste, sério. Espero que tenha andado pra entender, que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal. Estou aqui chupando o dedo. Enquanto eu não posso comer minhas frutinhas, meu papazinho, uma carninha.